No vídeo de hoje vou responder os comentários de vocês pedindo teste de jogos no Galaxy A34 e A24. O Bart comentou, testa e futebol nos dois, vou testar pra você nesse vídeo. E o Kaká também comentou, faz vídeo do FIFA Mobile no A24, vou estar fazendo. E o Caramelo também comentou, sabe você poderia fazer standoff em dois 120 quadros e cara street, vou testar. E o Rodrigo também comentou, roda Fortnite? Tem um aparelho que não roda Fortnite galera. Qual será que roda e qual que não roda? É o que veremos nesse vídeo. Bora começar no Galaxy A34, testando esse jogo de carro que eu nunca vi pessoal. A pedido do inscrito aí vou estar testando. Olha só, 30 quadros com tudo no Ultra, vou mostrar pra vocês o gráfico agora. Olha só, bora baixar os gráficos pra ver se ele passa dos 30 FPS. 31 quadros, não aumentou. E olha o gráfico desse jogo, mesmo no suave, parece um GTA 6, meu amigo. Não conhecia esse jogo. Bora topar aqui pessoal, eu vou jogar uma corrida normal agora. Pronto, a largada, 3, 2, 1. Olha só, 24 quadros com tudo no Ultra galera. Ativei os gráficos novamente. 17, olha isso. Esse jogo é pesado. Lembrando que ele não pega no Galaxy A24. Na Play Store aparece que o Galaxy A24 não suporta esse jogo. Até o A34 tá sofrendo, hein? Imagina o A24. Porém o A24 vem surpreendendo, né galera? Se desse pra instalar esse jogo. Bora lá pessoal, vou baixar os gráficos aqui, ó. Pra ver se melhora. Olha aí, 14 quadros. Aumentou um pouco, 16. 18. E terminou pessoal, bora para o próximo jogo. Stand Off 2 no Galaxy A34. Olha os gráficos na tela pra vocês. Ativei tudo que deu pra ativar. Olha só, começamos com 114, 119 quadros. Rapaz, é muito bom pra jogar. 120 FPS. Eu já joguei esse jogo pessoal, faz muito tempo. Tô pegando a manhã novamente. 120 quadros. Cravadão, olha isso. Pronto, terminou. Bora testar agora o A34. Configurações. Vídeo. Os mesmos gráficos. Tudo que deu pra ativar, eu ativei. Ainda bem que ele não limita o A24. Olha só a Nath, que eu novamente na mesma partida minha. Vou agaçar ela aqui agora. Agora eu peguei a manha. Segunda partida. 89 quadros. Não pegou 120, ó. Porém tá com os gráficos tudo no Ultra. Também a tela dele é só de 90 Hz, né pessoal? Por isso que não pegou 120. Tô ficando doido, rapaz. Mas ele tá aí, ó. No máximo, ó. Máximo de FPS que a tela dele suporta. Que é 90. Top demais pra jogar, galera. Bem sensível. Tô jogando até melhor nele do que no A34, ó. Porque ele é menor, pessoal. A pegada do A34 é mais confortável. Ele é menorzinho. Olha isso, meu amigo. Opa, aqui não deu não. Muito bom, galera. Pra jogar. Opa, o cara cravadão de Snipe lá. Pera lá. Vou mirar. Toma. Fica mirando aí, pô. Olha só quem foi o melhor da partida. Tecnois. 22 kg. Bora lá. E-Football no Galaxy A24. Gráfico no máximo que dá pra ativar. 60 quadros. Olha só. 61 FPS. Desempenho muito bom. Uso das GPU ali, ó. 81. Temperatura 35 graus. Tá bem frio. Esse jogo não é muito pesado não, né, pessoal? Jogo de futebol. Não tem muito gráfico. Muita coisa não. É bem simples. Agora vamos lá para o Galaxy A34. O mesmo gráfico do A24. E olha só. 61 quadros também. Parece que ele não suporta 90, né? E ele está mais quente, ó. 38. O A24 estava 35. Mesmo desempenho, pessoal. Agora vamos para o FIFA no Galaxy A24. Olha só. O A24 não suporta 60 quadros. Infelizmente, o FIFA é mais um jogo que acaba limitando o A24, pessoal. Olha só. 46 FPS. 47. Temperatura 35 graus. Bem frio. Agora vamos para o Galaxy A34. Olha só. Agora ele já suporta 60 FPS. Gráficos médio. Os jogos podiam ser igual stand-off, né? Liberar tudo para o cara ativar, meu amigo. Olha só. 69 quadros, 71. Temperatura 39 graus. Rapaz, rodou com muito mais FPS. Porém, o A24 só não rodou com tudo isso de FPS, porque o jogo não deixou, né, rapaz? Se deixasse, ele estava rodando aí com 70 também, tenho certeza. Bora lá, pessoal. Fortnite no Galaxy A34. Olha os gráficos para vocês na tela. Ele suporta até alto 60 FPS. Quando coloca épico, cai para 30 FPS. Bora lá. 60 quadros. Olha só. No lobby, 31, 35. Aqui já estamos no meio da treta. Apareceu um cara aqui, ó. 60, 59 FPS. 43, galera. Ele está quente no Fortnite. Olha isso. Puxou outra partida aqui, galera. Aquela não deu. Olha só. No lobby aqui, ó. Já está com 53 FPS. Estava com 30 na outra, né? Bora lá para o mapa. Deixa eu mudar aqui o Game Plugins para não atrapalhar. 70 FPS. Estão vendo ali, ó. Agora aqui, quando cai no mapa, 39. Olha só a temperatura. 44 graus. 10% de RAM usado, 11. Pessoal, e agora? Pessoal, ele está com o máximo lá no... Aqui, quer ver? Configurações. Olha, ele está com a resolução 3D em 100%. Olha, eu vou baixar aqui para 70 para ver se ele vai melhorar o desempenho. Olha só. Está 51 agora. Estava 40, né? 53. É só baixar aquilo dali, pessoal, que ele aumenta o FPS. Deixar em 50 ali, ele fica em 61 liso. Olha, 55. Muito bom o desempenho, galera. Dá para jogar de boa. Você gosta de Fortnite, meu amigo? Vai ficar muito feliz com o Galaxy A34 na hora de jogar o seu Fortnite. Teria que baixar o gráfico, né? Jogar com gráfico ultra, assim, igual eu estou jogando. Não é recomendado. É só um teste mesmo, pessoal. Deixa eu ver o aparel Vamos lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL